e fala galera pavão drones na área estavam com saudade aí do nosso querido firme x8 se e uma paradinha de voar com ele né pessoal é nos últimos dias aí tá fazendo bastante vídeos aí com com ruby são zinopro mas nada que se iguale aqui ao prazer de pilotar o nosso querido firme x8 se né vamos fazer aquele voozinho bacana fpv bem exploratório aqui fpv no sentido tô olhando para a tela do celular né esse lugarzinho esse lugarzinho aqui é show de bola tem um curralzinho vamos passar aqui por aqui as vaquinhas estão aqui ó todas tranquilinhas vamos sempre tentando passar assim fora da casa do pessoal né a gente não tá incomodando ninguém até eu tava com saudade já dos meus voos com firme x8 é muito bacana o ventinho tá até meio forte aqui galera olha aí dá uma olhadinha ó isso aqui embaixo é uma casinha abandonada não mora ninguém mais deve servir assim tipo de pai ó né para tentar guardar alguma alguma coisa tô voando aqui em modo rover para quem não sabe modo rover é caso o drone perder sinal ele vai pairar né no local onde aquele tá porque igual que eu tô passando debaixo da árvore né vai que ele perde sinal aí ele começa subir para cima e bate na copa da árvore então eu prefiro esse modo vamos fazer um voo assim tão longe né que ele vou um pouco mais perto e tem uma lagoazinha aqui ó deve ter peixe em e ali a estradinha ali vamos dar uma olhadinha aqui para cá ver que tem para lá bom se a gente tivesse uns peixe pulando aí né mas é complicado né galera é se você tem interesse em comprar um drone igual esse que eu estou voando aqui aqui embaixo na descrição eu deixo o link de compra aqui galera é eu indico a loja da bangood que é uma uma loja muito bacana assim para comprar e fora o link que eu deixo aqui eu deixo também o cupom de desconto o cupom de desconto às vezes aí dá um descontinho bem bacana assim que dá para você é pegar o drone com preço bacana e não tem só o link desse drone aqui não do filme x8 né tendo rubson zino zino pro filme a3 o mavic mini vários drones tem aí na descrição vou dar uma olhadinha para cá pessoal milharal aqui ó lagoazinha ali parece estar azul sei se é o reflexo aqui do sol na câmera que bate faz que a lagoa nem sabia que tinha uma lagoa aqui né para dentro desse lugar aqui escondidinho aqui a lagoa açude é a represa não é porque não está represada né buraco de água né vocês lá como é que se chamam aí né rapaz olha a cor da água azulzinho um azul assim azul do céu deve ser o reflexo aí da sei lá do sol batendo aí né olha o solzinho que está batendo olha que eu estou virando o drone aqui não estou vendo é nada show de bola essa água hein vem aqui só para dar uma olhadinha mesmo nessa aguinha aqui ó dá uma virada para cá porque eu não estou enxergando é mais nada show de bola para cá só tem a mata tem como eu andar dentro da mata né vamos dar uma olhadinha aqui para cima aqui tem um cafezinho vamos ali para baixo ali e o que que a gente acha vocês podem perceber aí aqui o filme x8 ele nos proporciona a fazer uns voos assim bem exploratório é não é o eu falo né no raio aí de um quilômetro é é claro que um quilômetro até mais né depende do lugar né aqui é eu tô bastante árvore na minha frente o drone tá bem baixo né eu não tô gravando a tela aqui né mas é não vai dar para mim colocar a telemetria né para vocês mas eu não tá aqui ó 552 metros e tá menos 16 do ponto que eu estou aqui né e tem bastante árvore na frente assim que dá para mim olhar mais ou menos ou imaginar onde é que ele tá né e o sinal tá beleza então assim para você fazer um voo assim até um quilômetro quilômetro e meio claro em lugares igual esse aqui né sem interferência né dá para você fazer uns voos bacana bem exploratório mesmo passando meio dos pés de banana ali mas tá dando um ventinho meio forte vamos passar aqui pelo lado aqui né então o drone ele te proporciona isso e eu gosto muito do controle é do filme x8 não sei se é porque eu tô acostumado já igual o Corrupção Zeno Pro eu tô tendo algumas certas dificuldades ele é muito juntinho né e do filme x8 não ele é bem separadão aqui né o cabo que conecta o controle ao celular não atrapalha e parece que é um oco aqui se é que você quer um oco de pau pessoal vamos dar uma olhadinha aqui o que que é isso aqui eu tava ouvindo uns papagaia agora há pouco por aqui não sei se vai sair no áudio aqui né vai que é um ah não isso não é oco de pau não isso é tipo um uma casa de cupim alguma coisa desse tipo assim você quer um buraco dentro dentro de um pau aí o pessoal papagaio da minha região aqui eles costumam assim né achar uns oco de pau não sei se é eles que fazem não sei como é que funciona isso né nossa senhora não tô vendo nada é eles costumam fazer ninho né dentro desses oco de pau né e a árvore tá até viva né vamos dar uma olhadinha pro lado de cá dessa árvore eu tava ouvindo uns papagai gritando agora há pouco aqui não sei se vai sair no áudio aí né mas os bichos estão sobrevoando a região aí aqui tem uns papagai assim solto assim né e olha lá pessoal é acho que aquilo ali é o oco hein vamos chegar lá pertinho lá pra nós ver aqui tem uns papagai lá dentro lá os papagai um ninho né com os ovos se tiver já não vou nem botar esse vídeo no canal senão a galera vai lá e querer tem uma galera aí que adora subir e pegar os bichinhos né deixar os bichinhos solto na natureza aí dar um zoomzinho aqui acho que não tem nada não parece que tem umas cascas de ovo quebrado lá nem sei se papagai dá em ovo como é que é acho que é em ovo né todo passarinho acho que nasce pelo ovo né é vamos embora aqui acho que não tem nada aí dentro não mas costuma morar dentro uns oco assim ó é até estranho né um oco daquele tamanho ali no na árvore a árvore tá viva ainda né eu tava falando né vai que a gente acha aí um uns ovos aí de papagai né tem uns caras aí que adora apanhar isso pra vender né eu não concordo muito com isso não os bichinhos pra mim tem que ficar livre passarinho tem que voar voar igual meu drone tá voando tá livre se nós que não voamos adoramos voar com o nosso drone né que nos dá liberdade imagina aquele que o passarinho mesmo né que voa né com seus próprios é é o sentido da vida dele é voar né e a gente tirar isso dele né não concordo muito com isso não mas vamos continuar nosso voo aqui é tem uma represona aqui ó vamos baixar aqui embaixo aqui mas tá meio escura minha tela aqui que é exposição de branco né aí de vez quando eu vou virando pra um lado tem um cara de bicicleta ali sei lá alguém de bicicleta passando ali tá ali com esse pé de banana lá ó acho que é uma menina não sei deixa quieto lá não vou chegar pertinho lá não é essa represinha aqui não tá tão azul não hein pessoal essa represinha aqui tá mais escura hein é galera essa aqui também porque desce da pedra aqui em cima aqui ó desce da pedra cai ali naquele bananal ali vou dar uma chegadinha daqui a pouco ali é de lá cai por cana aqui que eu sempre passo de moto aqui né é eu sei mais ou menos como é que funciona né talvez venha os restinhos aí de de pedra né acaba dando essa coloração mais escura aí pra pra água né quer ver vamos dar um chega ali a essa água desce da pedra aqui de cima aqui não vou subir a pedra não aí cai aqui dentro aqui ó cai aqui dentro isso aí dá uma enchida legal e dali passa por cano lá pra aquela represa ali pra baixo ali aí já desvaziou porque tipo assim é quando chove mesmo que aí fica cheio né já plantou uns pé de banana aí filé aí ó na fonte das águas né aí vai ficar show de bola né vamos continuar com o nosso voo aqui vamos pra frente aqui vamos ver talvez a gente ache esse papagaio por aí né os bichos estão gritando aí mas agora acho que deve tá ouvindo não porque o drone já tá aqui 870 metros de distância do meu ponto aqui e eu tô vindo aqui mais pro outro lado né não pro lado do drone não sei também né vamos ver aí por acaso tem uma casinha aqui ó quem não se lembra desse pedaço aqui ó meu drone é já fiz um voo aqui pra dentro aqui assim ó é eu perdi o sinal do drone aqui pra modo rover e eu perdi que eu pensei que eu tinha perdido meu filme x8 deixar um cardzinho aparecendo aqui quem quiser ver esse vídeo aí aparecer um cardzinho aí mas hoje eu não vou pra lá não eu vou ter dado a meia volta aqui que vai que eu perco né o sinal novamente é atrás do morro né aí complica que a gente vai voando assim a gente vai perdendo a noção mais ou menos de espaço né é eu não tô com óculos na cara né mas tipo assim eu fico olhando aqui nitidamente aqui o celular né não tiro os olhos do celular não até quando o drone tá perto assim de mim eu não olho pro drone porque querendo ou não às vezes você ficar olhando pro drone a imagem assim você tá querendo filmar alguma coisa não vai sair legal porque eu não sei onde é que você acha que a câmera tá apontado pra um lugar mas às vezes tá apontado pra outro lugar né nossa rapaz esse morro tá na minha frente aí já hein esse morro aqui ó lado de lado esquerdo aqui ó alto aqui e o drone tá com sinal bom hein deixa quieto passa no motoqueiro lá e outro e um carro atrás o bicho tá pegando é rapaz essa rua aqui passa carro demais eu tô próximo essa rua só que bem lá pra trás lá né subir aqui pro lado de cima aqui e que que a gente acha aqui tem que ficar esperto com fio eu vou assim eu vou assim se eu ver um postezinho a vez que aqui no canto aqui tem um pau esticado ali ó tá vendo olha lá parece um poste eu não sei né eu já vou levanto de vez né mas como eu gosto de voar abaixo abaixo de vez porque não é possível que o fio vai passar rente aqui a ao mato aqui né galera quem gosta aí do canal pavão drones aí ó se quiser se inscrever no canal aí isso ajuda muito o canal tá pessoal é isso motiva a gente a fazer mais vídeos bacanas assim ó com drone aqui uma vez aqui nesse pedaço aqui ó caiu uma tromba d'água rapaz isso aqui encheu de terra tudo aí na época nem era asfaltado nada não se descer uma aguaceira tromba d'água é tipo uma uma bola cheia de água né assim mais ou menos vamos dizendo assim né e cai onde é que cai o estrago é feio nós vamos andar na estradezinha na estradinha aqui agora então quem quiser dar uma força o canal aí se inscreva no canal aí certo e muito importante também se você se inscrever ativar o sininho de notificação porque cada vídeo novo que eu lançar no canal eu não lanço só vídeo de drones mesmo não né às vezes tem umas promoções aí na nabangu de lá de drones ou outras coisas a mais que eu acabo soltando aí no canal aí para quem quiser aproveitar né a promoção né então se você ativar o sininho de notificação o youtube sempre vai te é notificar né espero que notifique né e se você gostou desse vídeo aí ativa o sininho de novo ativa o sininho não tô falando coisa demais já né dá aquele like aí bacana aí ó tô aqui interligado para não bater nas árvores e falando ao mesmo tempo é complicado é galera aqui tem uma casa de um vizinho nosso aqui eu vou passar reto aqui no meio aqui eu vou subir lá para cima lá então já fica aí de de alerta aí ó se você gostou daquele vídeo aí ó não esqueça da aquele like não esse like às vezes fortalece muito o vídeo da gente o canal da gente é ajuda o nosso vídeo ficar mais lá em cima para quem quiser ver né é fica assim pessoal é hoje eu vou ficando por aqui tá o vídeo hoje é basicamente isso aí então é fica de alerta aí para quem quer comprar esse drone aí ó quem quer fazer uns voos assim bacana é igual sempre gosto de deixar bem claro né é na cidade você não vai conseguir fazer uns voos assim bem exploratório assim baixinho não porque tem a cidade tem muita interferência o drone acaba sofrendo qualquer drone acaba sofrendo mas assim num ambiente mais mais livre de interferência você vai conseguir fazer uns vídeos bacana desse aí valeu galerinha fica aí com esse finalzinho de vídeo aí até o pousar e até a próxima canal pavão drones sempre vai estar voltando aí com vídeos bacanas e legais com o firme x8 se e com outros drones também aí que nós vamos trazer para o canal beleza grande abraço aí até a próxima e aí e aí